As inscrições do programa Futuras Cientistas foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 17 de outubro. São 470 vagas em todo o país para alunas do segundo ano e professoras do ensino médio da rede pública de ensino. A iniciativa é do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para participar, as interessadas devem preencher um formulário no site gov.br.ctn. As candidatas selecionadas vão receber um auxílio de R$ 483,00 e material de apoio.